Aí, você prometeu urrar pro meu filho. Faz ouro. Ah, faz você. Eu não sou ouro. Porquinhos, precisamos de outro bolo. Mas a gente comeu todos. Pera, só um. Aí, galera, o Shrek vai dar o seu famoso urro de ouro. Agora não, burro. Vem cá, mas nem um brigadeiro. A gente também comeu. Eles têm perolitos. Não, comi todos. E nem deixou pra gente. Porque vocês acabaram com o pudim. Calma, vai estar tudo bem. Shrek, o que que tá acontecendo? Anda, Shrek, vocês só não deram. Faz ouro. Precisamos do bolo. E aí, é o Bola de VIP. Bem-vindo a mais um vídeo.